Olá pessoal, nós somos o Mundo Sereístico e hoje nós viemos na Avenida Paulista para promover o Movimento Pororoca. Bora fazer parte da virada da maré pelo meio ambiente. Olha quantas pitucas de cigarro a gente coletou no chão, essas pitucas que iam poluir as nossas águas. A gente também incentivou as pessoas que estavam passando a colocarem o lixo aqui na nossa sacolinha para que a gente possa destiná-las da maneira correta. Essa é uma atitude do Movimento Pororoca, da Ocean Week, que a gente veio fazer aqui através de muita música, de muita magia, de forma lúdica. A nossa ação de hoje é uma pessoa de todas as unidades para repensar com as sereias do descarte correto. Hoje, mais do que nunca, a gente percebe a natureza cobrado o preço da nossa negligência. Faz muito tempo que a gente não usou um céu azul e a gente não usou um ar de paridade. O nosso país está sendo consumido em forma por nossos mares, estão sendo consumidos por plástico e a gente está aqui para mostrar que não existe atitude pequena e que não é tarde demais para mudar o futuro. Então, bora promover a virada da maré!